E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer o quê? Que o final dos tempos será marcado pela pregação do Evangelho do Reino. Isso é uma marca do tempo do fim. Se é uma marca do tempo do fim, e essa marca cabe à igreja, está sob a responsabilidade da igreja, então a igreja é marcada pela pregação do Evangelho do Reino. E se falamos que a igreja tem que ter essa marca, quer dizer que você tem que ter essa marca, e eu também tenho que ter essa marca. Essa é a marca, esse é o sinal de que o fim virá. Quando o irmão Pedro falou para nós o tema dessa conferência, e por meio do que ele falou nas primeiras mensagens, nós podemos ver dois pontos. Primeiro ponto é que nós não vamos ver o Evangelho de Mateus de uma maneira convencional, porque nós não estamos vivendo uma época convencional. Nós estamos vivendo nos tempos do fim, e nós temos que ver o Evangelho de Mateus, sob esse enfoque, o tempo do fim, no qual tem a marca da pregação do Evangelho do Reino. E é o segundo ponto, que ele liberou em uma dessas mensagens, é de que o Senhor hoje está fazendo uma transferência. Ele quer nos transferir desse plano, dessa esfera terrenal, para o plano e a esfera celestial. Nós precisamos estar unidos aos céus, vivendo na terra, ao mesmo tempo vivendo nos céus, caminhando na terra, ao mesmo tempo caminhando nos céus. E a realidade dessas palavras se intensifica. Porque precisamos ver em que época nós estamos vivendo. Quando estudamos Timóteo, o irmão Pedro também compartilhou uma coisa. Quando ele começou a falar de Apocalipse, ele disse o quê? Que uma coisa é estudar Apocalipse como algo, como um estudo sobre o futuro. Outra coisa é nós penetrarmos no livro de Apocalipse, vendo o Apocalipse acontecendo. E nós estamos agora vivendo nessa época, em que não somente nós falamos sobre o Evangelho do Reino, mas estamos falando sobre a pregação do Evangelho do Reino nos tempos finais. Por isso, essa conferência é tão importante. O Senhor quer nos levar para uma outra esfera. Mas lembre-se, essa mudança depende de uma coisa, nosso arrependimento. Sem esse arrependimento, não há essa transferência. Amado irmão, amada irmã, se essa conferência vai ou não vai trazer benefício a você, depende desse arrependimento. E esse arrependimento é algo tão marcante, porque nos leva a ter uma mudança. E como foi falado nas mensagens anteriores, não é simplesmente uma mudança de direção, é uma mudança de plano, é uma mudança de esfera. sairmos de uma esfera na qual somos constantemente derrotados, para uma esfera na qual seremos constantemente vitoriosos. Você acredita ou não acredita nisso? Nós vimos na mensagem de ontem, que o irmão André deu, que o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 2, diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Nós vimos sobre a tentação do Senhor Jesus ontem, e nós vimos a vitória dEle. A vitória dEle é a sua vitória e a minha vitória. O Senhor mostrou para nós qual é o caminho. Ele venceu, porque Ele estava numa esfera celestial. Ele não estava nesse plano terreno, natural. aqui nós podemos ver em Mateus 4, versículo 1, que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, o Espírito, o Espírito levou o Senhor a passar por uma situação. No versículo 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites, um longo período. Teve fome. Você pode calcular o tamanho dessa fome. E foi nesse momento que Satanás entrou. Ele não veio tentar o Senhor Jesus no primeiro dia. Por quê? Porque a estratégia dEle é... Eu vou entrar no momento que você se sente mais necessitado. Lembre-se disso que eu estou falando. No momento que você estiver mais necessitado. Daí Satanás diz, Eu vou oferecer algo para ele. Algo que será irrecusável. Os irmãos compreendem? E Deus vai fazer com que então esse Evangelho do Reino, pregado por nós, introduza a volta dEle. A marca do tempo final é a pregação do Evangelho do Reino. E nós levamos e temos essa marca. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Nós levamos e temos essa marca. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.